A Alemanha na última Copa caiu cedo, foi mal, nas duas últimas Ligas das Nações e nem chegou a final da última Eurocopa. Mas a tetracampeã quer ser tenta. A pergunta de bilhões, os alemães recuperaram todas as forças? Bem, fora o país sede, eles foram a primeira seleção a se classificar para essa Copa. E pensa num time ameaçador. Perigo 1, o técnico Hans Flick acendeu a equipe. Perigo 2, a nova safra, Kimmich, Havertz, Inarbi, Sané. Perigo 3, os veteranos, Miller, Neuer, lá vem eles de novo. Alemanha, ai, 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 em novembro, na Copa do Mundo do Catar.